4 de Junho, estamos aqui nos ensaios da sementeira direta versus sementeira convencional. Tínhamos visto que esta zona de areia no passado não tinha sido tão interessante em termos de sementeira direta e voltámos aqui ao fim de 20 anos, verificar-se com a nova, novo semeador de qualidade, que para semear como deve ser, podíamos ter ou não outra vez aqui interesse em voltar a experimentar. O que é que observamos aqui agora? Nesta fase temos aqui a sementeira direta com o desenvolvimento e mesmo ao lado temos semeada no mesmo dia a sementeira convencional. O que vimos aqui nos primeiros impressões é um grande desenvolvimento da sementeira convencional versus a sementeira direta. Em termos das plantas, não há uma grande perda de plantas, mas o desenvolvimento é bastante heterogêneo, como é costume na sementeira direta e vemos na sementeira convencional uma maior uniformidade. Também a cor parece um bocadinho mais escura, talvez pelo desenvolvimento, parece que este milho é mais velho. Na prática o que se verifica aqui é uma redução do desenvolvimento do ciclo. Em termos de infestantes, temos em ambos os campos o controle razoável. Nestes campos de areia normalmente é difícil controlar a totalidade dos infestantes, mas a fertilidade é muito mais baixa que nas zonas de argila e temos sempre algumas dificuldades. Com a sementeira direta a creche, normalmente fica ainda mais este problema de termos os restolhos e os restos da cultura de cobertura que impedem dos herbicidas que têm que estar em contacto com o solo, cheguem ao solo. De qualquer maneira, aqui as primeiras impressões é um bom desenvolvimento, bastante heterogeneidade e parece que há aqui alguma carência em relação aos campos da sementeira convencional. Portanto, há alguma dificuldade em disponibilidade talvez do azoto. Apesar de que neste caso a sementeira direta, o azoto que foi colocado agora aqui na sacha, a sacha foi feita há uns dias, neste caso a sacha levou o azoto em quantidade, foi só dada agora nesta altura. Enquanto no campo da sementeira direta, o azoto que era para ser dada agora aqui na sacha foi logo aplicado à sementeira, a lanço. Vamos aguardar, ver o desenvolvimento. Em termos de pragas não aparece aqui neste caso nenhum tipo de ainda de de insetos, nem sesamis, nem viral. Também na convencional não se não se observa assim em ataques visíveis. Apesar de não estar muito homogénea, está bastante mais homogénea que a sementeira direta. E o desenvolvimento já já se nota talvez mais de um palmo de altura no caso da sementeira convencional versus a sementeira direta. apesar de que mesmo assim ambas as searas estão em bom bom potencial para aquilo que é habitual nesse tipo de sementeira. Vamos continuar a observar. Até agora as regas têm sido tudo igual. Os tratamentos tudo igual. Portanto, o que já aqui poupámos foi no fundo duas grades de discos, um subsolador com rototiller e o massagem. No caso da sementeira direta foi o destroçador com uma passagem de glifusato que foi também feita na sementeira convencional para matar a cultura de cobertura. Portanto, aí não há diferença e os herbicidas foram também os mesmos. Na prática só a parte mecânica é que é a diferença significativa aqui entre as duas diferenças de custos que podem existir até agora é parte das operações e das alfaias.